E aí pessoal, beleza? Mais um vídeo de Dead Space 2. Ou mais um não, primeiro vídeo de Dead Space 2. Tô com a caixa de som ligada, tô com o Elon e se der algum eco já sabe por que. Não, não vai dar. Eu tô usando a caixa de som. Vamos começar com o jogador, primeira vez que tô jogando, tive que expressar coisa ali pra cá pra poder jogar. Tô ansioso, tô com medo, tô cagando. Eu vou jogando. Ele é muito medroso. Tô jogando fácil. Amigos são fracos, com algum esforço você conseguirá sobreviver. Normal, consiga alguma missão, a gente pode sobreviver esse dedo habilidoso pra gente esperar a missão sair pra sobreviver. Ah, blá 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 blá. Tá? Fanático, missão, essa missão é uma missão escassa. Finalize o jogo qualquer nível de filme pra desbloquear o modo impulsivo. Mano. Se o Chico zerar eu vou jogar no modo impulsivo. Lógico que eu vou zerar. Eu vou começar, vou começar hardcore. Eu coloquei no fácil. Eu coloquei no fácil, eu não lembro. Se a minha voz não sair quando o Chico tá falando é por que o microfone é ruim. Não se importe. Foda-se. É, meu microfone foi desconto, então dá um desconto aí, vai. Não, não. Não, não. 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 Não, não. Não, não. Eu nunca joguei. Não, não. 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 Nem que eu não entendi, não. Não. More and an errada quando a ma니u might sour for. Isso два doco pode utilizar de portabilização. Vamos ver aqui, mas vamos lá pra ver o teu. E aí, eu quero,инf Kochka queria começar a branchingar para a maia pushcracker. Deixa eu lá pra mim. Aquilo me vai começar a brancor que vai aparecer, o jogo no canto Maitrach, Bella, Se é o monitor inferior? Sim. Eu entendi que a banda da minha matesção recor Feira, depois do jeito. Eu não entendi que era um pleito à sua ardida média. Você foi parte da minha missão de bruMA, Tchau, meia noite aqui, não é o hielo, eu morri, eu matei ele em um, é uma brincadeira, sou eu, sou os dois, se eu chego vai ficar com medo eu vou dar risada dele Eita porra, eita porra, eita porra, eita porra O que ele disse Isaac? O que ele disse a você Isaac? Eeeeeeixi, mano, agora o burra ficou séria. Devolva-nos a vida. Ó o cara. Ah, tem essas letras estranhas da nave. Ó os gráficos, cara, ficou muito bom. Não, não, não. Por que tá sangrando? Por que tá sangrando? Eu tenho que levar você fora da camada. Onde, onde eu estou? Desculpe, eu sei que você está confuso agora. Eu posso explicar tudo, mas você tem que me confiar, ok? Eita porra! Eita porra! Eita porra! Eita lavagem cerebral! Vixe velho! E esse verminho louco aí, mano. Eu vou correr. Corre! Isaac! Corre! Isaac! Eita porra! Você é louco, saiu! Eu preciso correr! Eu tenho que correr! Corre maluco! Corre! 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 Cravou! Corre! Eu tô correndo! Eu tô correndo! Esse vídeo não vai porque é a primeira vez que está jogando, então... Oh, Deus! Ah! 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 Corre! Ah! Ah! Ele vai me pegar! Ele vai me pegar! Corre, Isaac! Corre! Ah! Ele me pegou! Pegou! Filha da puta! Tomou a minha! Corre, Isaac! Sai, caralho! Sai, caralho! Segure! 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 Sai, caralho! Você viu meu pé gritando, roo mano? Tá travando! Olha aí! Tem uma travada ali, muito monstra, mas... Sério? Tá passando! E na puta doga! Muito louco mano! Ah! O save ficou mais bonitinho! Um save aqui rapidão! Eu tô sem a mão. Eu tô sem a mão. Eu tô sem a mão. Ele tá sem a mão. Eu tô sem a mão. Eu tô sem a mão. O que? Sai, sai. Eita porra. Eita porra. Eu quero que ele deixe um kit médico. Isso sim. Eu posso? Eu posso? Eu posso? Eu quero que ele deixe um kit de termina e a faculdade desgrava. Isso não é um drill. Tape-me agora. Ai, filho da puta. Peraí. Eu vou trabalhar com um kit. Sei lá, mano. Ainda porra. É, não. Nem isso não. Dói, ainda dói. Hummm. Ainda dói? É, eu vi o cara gemendo. Ah, por aqui. Vamos falar sobre o que você viu hoje. Eita porra. Eita porra. Estras. Estras. Vamos lá. Vamos lá. Os simbolas. Os simbolas. E o que os simbolas te escutaram? Vamos lá, Estras. O que? Ele foi só chato. Ele foi só chato, mas eu... Passei muito coisa na minha cabeça. Tem alguma coisa na minha cabeça. Tem alguma regra para qualquer coisa. Eu não me lembro o que ele parece. Eu não me lembro. Os simbolas, Estras. O que os simbolas te disseram? Eles me disseram que não era minha culpa. Eu não o matou. Ele não mereceu isso. Eu não mereceu isso. Eu não me lembro. Passei o Sr. Strauss em casa. Eu até ficaria duas horas aqui vendo o cara. Mas eu não posso. Deixa o vídeo correr, né velho? Você não pode. Mano, você é um bicho daqui, velho. Eu vou me cagar. Amigo! Ai, filho da puta. Eu não sou o Vazanito. Eu nunca mais confio em ninguém. Eu não sou o Vazanito. Eu não sou o Vazanito. Eu não sou o Vazanito. Eu nunca mais confio em ninguém. Eu nunca mais confio em ninguém. Essa porra de você não. Eu não sou o Vazanito. 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 Nós podemos sair daqui. Só... Só me cagar dessa camada. Eu não sou o Vazanito. Não é isso. Não é isso. Ah, matou. Ah, matou não. Senão o Sol vai pegar no fogo. Foda-se? Eu quero ouvir o bagulho, mano. Não me importa. Eu quero ouvir, mano. Apenas o Vazanito. Apenas o Vazanito. Olha o cara de maníaco. Apenas o Vazanito. Apenas o Vazanito. Apenas o Vazanito. Apenas o Vazanito. Por que era um kit e uma lanterna, velho? Não, me diz. Um kit... Um kit e uma lanterna. Apenas o Vazanito. Eu não vou precisá-lo. Aqui já a introdução do bagulho. Isaac. Nós todos vamos cair pelo que fizemos para você. Eita porra! Eita porra! Oh, mal peito, hein? Oh, mal peito, mal peito. Oh, você tá bem, cara? Oh, fala comigo, mano. Eita, hein, velho. Fala comigo, velho. Oh, mano. Clark. Isaac Clark, você é você? Quem é você? Não, eu sou o João, mano. Eu não sou o Isaac. Por que? O que está acontecendo? Você está sofrendo de uma forma unica de demência, Isaac. Algo que você contratou no Aegis VII. Como você sabe? Como você sabe tudo isso? Como você sabe tudo isso? A sua demência vai te matar. Mas se você puder chegar aqui, eu posso tratá-lo. Por que eu acredito em você? É porque eu não sou a pessoa que me tratá-lo. F***. Não é uma arma, não. E apesar de velhas mulheres já ter traído o Isaac já, não, mano. É óbvio. Ixi, mano. Impressione B. Impressione B. Tá. Sim. Eita, porra. Não, não vai, não. Eita. Não vai, não vai, não vai. Não vai, não vai. Não vai, não vai. Eu estou mirando, velho. Sim. Tá. AHHHHH. Filha da p***. Para de rir, velho. Não tem graça, porra. Não tem graça. 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 Acona mais pra cá. Eu sei, mas... Ela tomei um susto. Foi 2, 3, 4, 5. Sai. Eu tenho uma lanterna e não tenho medo de usar. Comprista. Ah, filho da mãe, parece um, que merda é essa, ah tem um bicho atrás de mim, tem um bicho atrás de mim, nossa, acesso concedido, como assim acesso concedido velho? Eu sei o que aconteceu, você está bem? Por que você me ajuda? Se o tempo derrubou, mais pessoas morreriam. Eu não gosto disso. Não é se você segue minhas ruas? Eu não gosto disso. Você tem que alcançar. Aperte antes de entrar. 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 Acabou. Você mata alguém. Vai ficar escuro, não está? Tá. Preparar a mão aqui. É. Eu chute sua DPI, para colocar o fio. Epa! Aperte o que é ele. O que é ela? É lá, acho que a batida. Cadê, mano? Como que eu saio daqui? Vai, sai. Saí, né? Cadê? Um vidro. Ah... É que o jogo bugou, mano? É que eu vou vibrar um vidro. Um babado que se viu em ar. É mesmo, pode crer, velho. Eu vou ver por... Mas que diabos. Olha lá, mano. Quebrou um lugar só. Aquele cocô vindo. Tiriça. Sai. Eu tô avisando. Amiguinho. Caralho. Pra avisar. É isso o arco do... Nossa. O cara é o Hulk, velho. Isso, mano. Bebaça o balão. Prefiro o cabo. Será que vocês me entendem? Vamos embora. Oba. Oi. É, pode criar a hora, velho. Tira no próximo save. Como é? Estaralhar saúde e a parte Q. Ele caiu agora? É. Ele tem uns cabos, ó. Corre, nego. Isso. Não perca. Está cacuando, só. Tá cacuando. Não pinto, mano. Não pinto, mano. Está pesquisando. Outro, velho. Nossa. É isso mesmo? Tem cara de carne, né? Sai! Como é que foi que vai? Vai se aplacar aí esta aí. E chegou o novo bom ! Um negócio ali! Ó ficou azuzinho Nossa ficou mais bonito o jogo! É... Espera aí, comecei a travar o Fraps. Tá gravando, tá? Tá, já gravando. Tá aqui, vem alguém pra buscar. Lembra disso daqui? Nossa, lembro. Siga-me isso. É um ponto de levantar aqui. Não vai, mano. Não, depois de perder a cabeça. Help! Morreu. Não, eu vou ajudar, mano. Vai que me ajuda. É um louco lá, mano. Ah, tá. Calma aí, eu vou te dar fora. Isso é um laser de plástico? Um corte plástico? Oh meu Deus! F***! O que você está fazendo? F***! Tô tentando! Tô tentando! Tô tentando! Tô tentando! Ô louco, velho! Você tá errando? Sai! Tô avisando! Ah, uns bons tempos! Não é só isso? Ele morre? Não é só isso? Ele morre? Tô tentando! Tô tentando! Fica quieto um instante por favor. Obrigado. Nossa, você viu esse pedala que eu dei mano? Eu pedalo no cara. Agora sim tem muito Dead Space. Fica quieto um instante por favor. Isaac, Estana. Você tem que desmembrar os criaturas. Olha o Isaac mano, parece o Chico Xavier fazendo esse bagulhinho. Só tenta ficar em um pedaço. É assim, eu disse. Sei lá, pra mim virou, sei lá. Fica só na água, mas fica a primeira. Não. A nave não é minha. Tem água na nave. Fica quieto. Tipo, você tem uma lanterna. Pega pode furto e dá um chilo. É. Acabou aí pessoal, tem mais. Valeu aí. Já ganhou uns 10 aí. Valeu por ficar até aqui. Todo mundo jogando no fácil, talvez sei lá. Também faço um detonado nisso. Vai. Então valeu aí, falou. Até mais. Falou galera, até mais. Mais vídeo de TF, hein. Foda-se. Não tô usando. Nos dois dias a gente faz aí. É, por aí.